Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, coordenador do grupo Cronos de História da Ciência aqui no IA, e hoje tenho o prazer de anunciar uma palestra da professora Márcia Regina de Barro Silva, intitulada Imagens da Ciência e da Saúde em São Paulo, na produção de Benedito Junqueira Duarte. A professora Márcia, ela fez a graduação e licenciatura, mestrado e doutorado na História da USP. E ela é professora do Departamento de História na disciplina de História da Ciência e tem uma participação também na parte administrativa como diretora do CAP, que é o Centro de Apoio à Pesquisa em História e, além disso, pertence à Comissão Editorial da Revista de História. Tem também no seu currículo uma passagem como presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência e exerce também muita atividade no grupo do Exocit, que é a Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Aqui não está no currículo dela, mas ela teve também uma atuação importante na Escola Paulista de Medicina, que alguns insistem em chamar de Unifesp, mas eu acho que os médicos mesmos preferem ainda o nome antigo, e ela trabalhou lá no arquivo e no Museu Histórico da Faculdade de Medicina. Então, com vocês, a professora Márcia. Bom dia, obrigada, Gildo, obrigada ao meu público. Eu acho que a apresentação é interessante, mas acaba que a história da ciência tem várias áreas e essa questão de discutir imagens, cinema, ciência, é uma coisa mais ou menos nova, que eu faço já há algum tempo, mas eu me sinto ainda uma iniciante. De toda forma, é uma área bastante interessante, porque junta muitos assuntos que convergem para a gente pensar a história de São Paulo, da própria cidade, a história da ciência em São Paulo e, dentro dela, da medicina, que é uma das áreas que tem mais trabalhos hoje em dia, mais publicações, e a área que eu trabalho desde o mestrado, da pós-graduação. Então, hoje eu pensei em a gente conversar, uma conversa bem tranquila, informal, sobre um personagem desse trânsito entre essas áreas que eu estou citando aqui, tanto a saúde, quanto a própria história da cidade, e que foi bastante importante para a história do cinema brasileiro. Principalmente porque ele tinha um aspecto muito importante, caro a ele, que era a qualidade das imagens e da produção, que ele iniciou lá no fim dos anos 30. E ele foi muito longevo, ele trabalhou com a produção de filmes documentários, sobretudo, até os anos 80. Ele tem um... Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem um conjunto de atividades institucionais, artísticas. Esteve envolvido na fundação da Cinemateca Brasileira, aqui na Vila Mariana. Então, e é um personagem bem... Bem... Característico de um período nessa história de São Paulo. Eu vou colocando aqui algumas informações, para a gente poder divagar um pouco sobre o Benedito. Eu encontrei o Benedito por acaso. Justamente quando eu trabalhei na EPM, naquele momento em trânsito de Escola Paulista de Medicina para a Universidade Federal de São Paulo, que é a única universidade no Brasil que acabou adotando uma sigla, que não a UF e a referência ao Estado. E eles tiveram algumas outras características. Entre elas, quando dessa fundação da Universidade Federal, transformação de uma escola isolada para uma universidade federal, eles também tinham a especificidade na área da saúde. Então, eles só tinham cursos e atividades em disciplinas correlatas ao curso médico, biomédico, fonoaudiologia, ortótica, enfermagem. Hoje, depois de algum tempo, ela tem se transformado, sobretudo depois do governo Lula, elas ampliaram as áreas, quer dizer, a universidade ampliou as áreas de atuação. Mas, como disse o Gilto, quando eu trabalhava na Unifesp, antes de vir aqui para a USP, a gente tinha no arquivo vários documentos, e entre eles um rolo de filme 35mm, que tinha uma etiqueta, uma escola de médicos, Benedito Duarte. E eu não tinha a menor noção de quem fosse, e a gente tratava aquilo como um material de arquivo, até porque a gente não tinha equipamento para ver esse material. Um dia, veio uma professora da UF, Ilda Machado, que era uma professora da área de cinema e pesquisadora, tentando verificar um outro tipo de documentação. E aí, eu aproveitei, uma pessoa que era da área de cinema, falei, o que é isso? Quando ela olhou, ela era uma pessoa bem expansiva, alegre, e ela falou assim, ah, quem é esse? Benedito! E aí, eu passei a perceber, depois de informações com ela e com outros, com documentação, e ela me apresentou arquivos de cinema, revistas de cinema, e eu achei aquilo tudo muito uma novidade, não tinha muita ideia se seria possível trabalhar com aquilo. E nós conseguimos, então, levar o filme para a Cinemateca, e, através de um acordo entre a Cinemateca e a Unifesp, a gente restaurou esse filme, que eu pretendo passar para vocês no final da sessão, mais para frente. E o filme tinha esse título, Uma Escola de Médicos, e tinha a data de produção de 1963. Quando você assiste, você entende por quê, porque ele se dedicou, o filme era uma encomenda da EPM para comemorar os 30 anos da Escola Paulista. E, antes de a gente entrar nesse filme, quer dizer, eu assisti o filme, e me surpreendi com algumas características. Ele tinha uma parte dele como uma reportagem daquele tipo que a gente assistia desde a infância, no início dos filmes que a gente via no cinema. E uma segunda parte, tinha três partes. Essa parte foi uma reportagem, em que aparece a cidade de São Paulo, as instalações da Unifesp dentro do bairro, e a segunda parte, dedicada a discutir ou demonstrar algumas áreas de especialidades básicas de determinados médicos que atuavam dentro da Unifesp naquele momento. E é uma terceira parte de comemoração do aniversário e eventos que ocorreram nesse momento. O que me interessou, o que chama a atenção logo de cara, é que, como era uma escola médica, é bastante importante do período em que ela foi feita. E, principalmente, muito envolvida pelas atividades hospitalares, pelo atendimento médico, e pela construção do hospital, que é um hospital dos anos de 1942, inaugurado na primeira página de 1942, antes mesmo do Hospital das Clínicas. Então, o hospital tinha um tamanho bastante maior do que as instituições paulistas naquele momento. Era um momento em que não tinha um hospital de ensino em São Paulo. O Hospital das Clínicas vem um pouco depois. E tinha uma atuação bastante grande no atendimento à saúde. Então, o atendimento era um ponto central da história da escola, que tinha sido o meu tema até de mestrado. Mas, quando você vê o filme, ele não cita, não aparece, não demonstra nada do atendimento hospitalar. Você não vê nenhum paciente, você não vê nenhuma atividade de atendimento médico. Mas, você vê essas pesquisas básicas e as aulas relacionadas com as cadeiras bastante presentes no filme. Eu achei que ele era um tema que me pareceu estranho, era necessário explicar o que significava aquilo. Para entender esse procedimento, eu fui tentar olhar, então, o que havia sido escrito sobre o Benedito e o que ele produzia. O nome dele, Benedito Junqueira Duarte, acaba sendo um nome que a gente pode buscar de várias formas. Ele era bastante conhecido, chamado por BJ Duarte. Ele teve pseudônimos quando ele escreveu em determinadas revistas, como a revista São Paulo, em que ele assinava VAMP. Agora, não sei se estou confundindo, mas isso é menos importante. Benoit. Ele tinha vários apelidos, várias possibilidades de nomeação. Por quê? Porque isso reflete uma vida muito intensa nas diferentes atividades que ele se dedicou. Então, muito jovem, ele foi para a França, com cerca de 11 anos, trabalhar, morar com um tio fotógrafo importante, que atuava desde o Império, no Rio de Janeiro. Num segundo momento, ele acabou trabalhando numa casa fotográfica por uns... De 1921 a 1929, então, dos 11 aos 19 anos. E ele tem, para a gente conseguir acompanhar essa produção dele, é também bastante utilizada, um conjunto de biografias, em três volumes, em que ele, no formato de crônicas, vai contando essas passagens da vida dele. Então, essa passagem na Europa, numa casa em que ele aprende o domínio da técnica fotográfica, e entra em contato com um conjunto de intelectuais bastante importante, tanto da área de fotografia, quanto do próprio cinema, faz dele um expert, vamos dizer assim, mas alguém dotado de uma percepção visual e de uma informação técnica, conceitual, nessa manipulação das imagens, que vai perseguir ele o tempo inteiro. E a gente vê isso nos filmes de ciência, nos poucos filmes de ciência que a gente consegue assistir, mas ele tem uma produção sobre a história de São Paulo bastante reconhecida e discutida. Ele volta para o Brasil, ele vira, como ele mesmo descreve, retratista da elite paulista. Ele trabalha nos diversos jornais que tem em São Paulo na época, primeiro no Diário Nacional, como fotógrafo, repórter, e depois como crítico cinematográfico no Estadão, no Grupo Folhas. trabalhou, atuou nessa revista São Paulo, que já foi estudada por uma pesquisadora aqui da USP, que depois eu apresento para vocês, num trabalho que vai analisar o comportamento, quer dizer, a importância da manipulação das imagens fotográficas para discutir também esse caráter bandeirantista de São Paulo, que é alguma coisa que, de acordo com as intencionalidades de uma revista, que era uma revista como um órgão do Estado de São Paulo, ele, além disso, foi crítico, e essa é a parte mais, talvez, conhecida dele, porque ele tem muitas publicações falando sobre a produção internacional e brasileira, e tem suas idiosincrasias, suas escolhas. Mas eu fui percebendo que ele se dedicou bastante ao cinema de ciência, e esse é difícil de a gente assistir, porque, apesar de ter alguns filmes desses na Cinemateca, eles não são... eles estão ainda, às vezes, em 1935, eles não estão restaurados, você tem menos acesso. Nessa busca por filmes do BJ, que eu acho que vou chamar aqui para facilitar, eu entrevistei duas pessoas, o Sérgio Espézia, que havia sido um fotógrafo, que trabalhou com o BJ no Incor, e o Adib Jatene, que tinha feito alguns filmes, não sei se a gente vai conseguir ver hoje, alguns filmes que, eu diria que servem de um treino, vamos dizer assim, para o produto mais conhecido dele, que é o filme sobre o primeiro transplante cardíaco, realizado em 1968, com o Zerbini, aqui no Hospital das Clínicas, que com uma equipe que não era só da USP, mas que tinha outras relações. Mas, aqui nesse primeiro slide, é um pouco para a gente ter alguma noção de algumas das coisas que o BJ fez, e nesse percurso dele, em direção ao que eu diria, essa busca por ser identificado como um documentarista de ciência. Ele tem a impressionante marca, vamos dizer assim, de aproximadamente 600, alguns lugares falam 500, outros falam 600 filmes de ciência. A Cinemateca possui 192. E há um trabalho de fôlego, como a gente diz, sobre a vida dele, que é de um professor daqui de sociologia, o Afrânio Catani, que é uma tese em três volumes, que descreve esses cerca de 192 filmes, com os títulos e as indicações da assessoria científica, que é o que passou a me interessar. Essa assessoria científica, ela é constituída desses médicos, é parte que ele vai conhecendo por meio da convivência. Tanto familiar, desde criança, ele se esforça nessas memórias que ele escreve, que ele publica em 82, ele se esforça em ir demonstrando uma relação próxima com a medicina desde tenra idade. Então, ele vai demonstrando como é que as memórias dele, familiar inicialmente, vão se relacionando com o interesse pela medicina. Tanto que é bastante conhecido e citado na bibliografia sobre ele, que ele tinha o desejo de fazer um curso médico, mas quando ele retorna da França, ele não tinha tido uma educação formal. E aí ele precisa fazer um curso de ensino médio, que seria hoje mais rápido. E ele escolhe, por indicação de familiares, mas principalmente do irmão, o Paulo Duarte, a faculdade de Direito. Porque seria uma faculdade não de período integral, como um curso médico, e ele poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E é isso que ele faz. A faculdade de Direito, para ele, não tem importância, a não ser uma passagem, que também é bastante citada, de produção do trabalho para a cadeira de medicina legal, o trabalho de fim de curso. Então, nesse trabalho, ele se aproveita de fotografias, como repórter no Diário Nacional, e especialmente de um assassinato que acontece no centro de São Paulo, em que ele é o primeiro a cobrir. Essas fotos, que aparentemente teriam saído na imprensa, eu busquei nas datas que foram indicadas no próprio jornal, e elas não foram publicadas. Eu desconfio que, como ele aponta nas memórias, essas fotos foram solicitadas pela polícia para servir de conteúdo para o processo. Então, minha impressão é que talvez as fotos não tenham sido publicadas no jornal, o crime aparece no jornal, é noticiado em duas páginas, na primeira página, em uma página subsequente, mas não tem imagens. Então, a minha impressão é que ele acabou precisando restringir o uso dessas imagens. Mas, ao mesmo tempo, ele usou como um material dessa tese de fim de curso, que também não está acessível. Então, todas essas informações a gente tem por meio dessas memórias dele. Mas, o interesse dele no cinema só vai crescendo. e no cinema relacionado à ciência. Ele tem essa atuação dupla como fotógrafo e cineasta. E, ao a gente conseguir acompanhar essa produção, você vai vendo nesses filmes iniciais sobre a cidade de São Paulo, realizados sobre várias demandas, demandas oficiais da prefeitura, depois ele vai atuar no departamento de cultura, no momento em que o Mário de Andrade, é departamento de cultura da prefeitura de São Paulo, em que o Mário de Andrade, na gestão do Fábio Prado, atua nesse setor. Ele reorganiza as fotografias e os álbuns que eram, que pertenciam à prefeitura, como o álbum do Militão. E você percebe, então, que essa dedicação que ele vai ter às fotografias vão sendo também influenciadas pela proposta de entendimento sobre a cidade. Então, o Militão tem álbuns que também foram escolhidos, solicitados, como uma tentativa de desenhar a memória dessa cidade em transformação no começo do século XX. E o BJ, ele, em alguns momentos, ele reproduz pontos de vista semelhantes do Militão também com essa tentativa de acompanhar as mudanças que vão acontecendo na cidade. Então, ele tem esses filmes, vamos dizer assim, profissionais, a serviço do Estado, e ele tem alguns outros filmes que são de, usando uma palavra que se usava para um outro período da história do cinema, de cavação, em que ele busca, formas de trabalhar. Então, ele faz filmes também como uma produção profissional. Alguns filmes aqui, dentro desse conjunto enorme de filmes que ele tem, filmes que são bastante conhecidos, como esse, sobre retificação do Rio de E.T., Vista Aérea de São Paulo, Festa do Divino, num momento que os cinemas ainda não tinham som. O primeiro filme que ele indica como um filme em que ele empenha alguma coisa que, para nós, eu acho que, relaciona com esse olhar científico que eu quero falar um pouquinho mais para frente, é esse filme, Romance de uma Íbidra, Orquídeas Brasileira, que é um filme colorizado, colorido, em que ele faz, sob demanda, do museu em Nova York, eu me lembro tentando, eu lembro tudo, até o fim da fala eu lembro de todas as coisas, em que ele me parece que vai descrevendo um crescendo nesse envolvimento dele com uma questão técnica, com a visualidade e com uma forma de apresentar a natureza, seja o mundo natural, seja o corpo humano, a partir de alguns princípios que a gente pode dizer que são próximos à descrição científica do mundo. Continuando, ele tem esses filmes sobre São Paulo, Metrópole de Anchieta, sobre o Garcês, outros como esse Um Lençol de Algodão, que é um filme de propaganda da indústria santista, e que você consegue perceber um apuro técnico, profissional, mas um interesse bastante genuíno na descrição das questões tecnológicas, da produção, por exemplo, do jornal, do jornal do Lençol, ele vai desde a colheta do algodão, o tratamento desse algodão, e a sua transformação em tecido, a sua transformação dentro da indústria, num material, possível de ser distribuído, a propaganda em torno do próprio produto, então, esse é um filme que a gente, esses filmes a gente consegue assistir com facilidade. Ele tem a segunda, acho que um outro conjunto de filmes pelos quais ele é bastante citado, que são as imagens que ele faz quando trabalhava na prefeitura com o Mário de Andrade sobre os parques infantis da cidade de São Paulo, com os quais a gente sabe que o Mário de Andrade se dedicava bastante, essa imagem que está abaixo, ela se refere a um álbum de fotografias das crianças nessas escolas, nesses parques, não são escolas, porque são parques para criança antes da entrada no ensino fundamental, como a gente diz hoje. E eu faria um salto para a gente pensar essas produções deles, que são os filmes e aí claramente de ciência. Quando eu iniciei, eu disse que ao buscar pensar o que o BJ estava querendo avaliar, ou como ele avaliou, na verdade, a produção em torno da medicina na Escola Paulista, eu consegui, junto com esse fotógrafo, Sérgio Espézia, uma cópia de dois filmes, mas uma cópia bastante truncada, porque esse filme de 1963, Um Marca Passo Implantável e Válvula Cardíaca, foram dois filmes que o Sérgio Espézia tinha a cópia em 1935, mas ele não tinha equipamento para assistir, ele tinha equipamento para assistir, mas ele não tinha equipamento para transformar em DVD, em outro formato. Então, ele projetou esses filmes em uma tela e filmou a projeção. Então, a qualidade da projeção, a gente perde um pouco, mas você percebe um apuro muito rigoroso na construção dessas imagens, tanto no jogo de luzes, nos cortes, nas transições, nos pontos de vista internos do corpo humano. Então, é um filme com bastante impacto visual, que também é muito precária essas nossas imagens, essa nossa memória do cinema, em certo sentido, problemática de várias outras, que eu acho que identifica outros problemas. Mas, essa cópia que a gente assiste projetada, ela também estava sem som. Mas, na busca do som, na busca do roteiro desses filmes, foi que eu entrevistei o Adib Jatene. E posso depois também passar algum som, mas, em resumo, o Adib Jatene vai contando da relação dele com o PJ, de como esses filmes foram feitos, qual era o roteiro, tudo de memória, claro. Ele conta que o som de fundo era Beethoven. Então, ele, um pouco, vai dando para a gente uma ideia de como o filme era montado. o que eu estou usando, um procedimento meio caótico, eu diria. Estou indo e voltando, mas aqui a gente vai ver algumas imagens na tese da Takane, em que ela estudou essa revista São Paulo, e eu selecionei algumas das imagens que ela reproduz da revista na tese, porque foram imagens que me pareceram que são capazes de nos explicar esse processo de dedicação dele ao tema do corpo, da saúde, da medicina. Então, nessa revista, que era uma revista de cultura bastante interessada em novas linguagens, e que ele e um outro fotógrafo faziam manipulações de imagens, recortes, você vai vendo que ele constrói essa relação entre medicina, corpo, saúde, cidade, e aqui mostrando o médico em geral, não no atendimento hospitalar, mas no trabalho de pesquisa experimental. Esse é o meu recorte na busca de entender essas imagens dele. Como ele vai tecendo uma medicina que é, para ele, mais importante do ponto de vista da experimentação, da produção de conhecimento especializado, e em várias áreas, quando a gente olha o nome dos médicos que assessoraram a produção desses pretensos 500 filmes produzidos, e mais principalmente desses cerca de 200 que estão na Cinemateca, a gente encontra mais de 80 nomes de médicos de especialidades bastante diversas, mas muito embrenhados numa elite científica brasileira, de São Paulo Sem Dúvida, que contornam esses temas da experimentação, seja como esse, na cirurgia, mas em outras áreas, áreas neurologia, gastroenterologia, então, parasitologia, ele vai se relacionar principalmente com os médicos que conformam essa experimentação na medicina, que nos anos 30, tudo tomando uma forma que a distingue muito no cenário brasileiro, nessa medicina paulista. Então, a gente vai vendo, mesmo nesse material dele, na ausência desses primeiros filmes, que fotografias, aqui eu estou olhando menos a linguagem, claro, porque nem é a minha área de expertise, mas mais essa conformação institucional, formal, com a qual ele foi desenhando tanto essa produção técnica, da fotografia e do cinema, mas um certo, do meu ponto de vista, discurso sobre a cidade e a saúde. Então, a gente consegue verificar que ele acompanha esses pontos, esses momentos institucionais, por um lado, do departamento de cultura e a sua, por exemplo, curiosidade, o interesse na formação do corpo das crianças saudáveis brasileiras e paulistas, porque esses parques, eles se dedicam a dar um espaço de existência para a criança muito pequena, então, um espaço de formação física, emocional, há trabalhos especificamente sobre os parques infantis, é uma área que tem bastante trabalho, que acaba sendo uma forma de apontar a entrada do BJ nesse cenário, e, num momento adicional, a gente vê que ele vai olhar essas instituições de saúde como a faculdade de medicina, que é o tema dessa primeira imagem. Então, a gente vai olhando, consegue acompanhar como é que ele se interessa por mostrar esse corpo. O corpo do trabalhador, nessa segunda imagem da mesma revista, o trabalhador sendo vacinado, atendido, o trabalhador que vai estar no alicerce do crescimento paulista. Uma outra imagem mostra aqui, relaciona bem diretamente essa temática da criança no parque infantil e as atividades físicas que eram uma constante nessas imagens, com imagens de corpos desenvolvidos, saudáveis. Então, é muito direto a tentativa de mostrar que uma boa atuação na infância permitiria um crescimento da mesma magnitude. Um corpo saudável, atlético. E aí, ele busca essas imagens e, nesse percurso, eu vou reconhecendo a fala dele no filme sobre a escola paulista, em que a gente verifica esses mesmos ingredientes. o corpo atlético, ele vai aparecer, a gente vai ver, no final, é um filme de oito minutos e pouco, o corpo atlético dos jovens que são essa elite educacional médica de São Paulo, pelo menos nesse recorte que ele faz, junto com a escola paulista, é claro que nesse momento também, a gente vai ter os alunos da faculdade de medicina da USP como um polo, até que o filme um pouco revela como um contraste, porque ele vai mostrar uma uma disputa que existia, que eu acho que até não existe mais, que era uma disputa anual de esporte entre as faculdades, a escola paulista, a faculdade de medicina, a poli, paulipoli, e existe esse conjunto de esportes, de futebol, vários tipos, que ele filma também. Então, a gente vai olhando, tem essa construção desse corpo que une o intelectual, essa elite intelectual que são esses médicos e os corpos saudáveis dos atletas, há os médicos atuando também no confronto, na intersecção entre a produção de uma sociedade saudável, e esse é o argumento que acompanha todo o filme, que a gente vai ver. e a gente, então, consegue ir acompanhando um percurso que, no discurso do BJ, ele vai estar traduzido em imagens, porque a produção escrita dele não discute esse tema. a produção escrita dele é sobre a crítica cinematográfica, eventualmente, nas memórias, mas que são memórias escritas já nos anos 80, então, muito posterior, mesmo que sejam textos que, às vezes, ele produziu em outros momentos, ele reúne nesses três volumes de memória. Então, é um momento em que ele está construindo também uma ideia de futuro que ele quer dar à sua obra. Mas, mesmo ali, que de vez em quando ele relaciona a medicina, a saúde, as instituições, o interesse pela companhia dessas elites intelectuais que permitem ele a produção de filmes de uma forma mais independente, que ele acredita não ser possível quando você faz filme comercial, essa é a fala dele, explícita. Mas, por outro lado, esse acompanhamento desse discurso saudável dessa proposta de um futuro para o país, ela não está nos textos. Ela está, então, me parece, no acompanhamento que a gente consegue fazer das imagens que ele vai produzindo, nesses formatos diversos, no suporte fotográfico ou no filme documental. documental. O filme documental também, ele me deu algumas curiosidades no início e depois eu tendo a confirmar, eu acho esse entendimento, que, do mesmo jeito que ele se aproxima da ciência para construir uma explicação sobre o seu tempo, a cidade de São Paulo, sobre as instituições que estão nascentes naquele momento. Ele foi também, ele participou da criação da Faculdade de Filosofia na medida que ele era um funcionário público e foi destacado para secretariar a criação da Faculdade de Ciências e Letras, junto com o Rui Bloy, que era o secretário e que depois vai, ao mesmo tempo, depois um pouco, vai ser o editor-chefe do grupo Folhas em que ele vai trabalhar. Então, ele circula no meio dessa intelectual Unidade Paulista com muita proximidade. Então, a gente vê ele participando disso, mas como acompanhar para além desses lugares profissionais? Eu acho que a gente pode, então, propor, verificar, como é que esse discurso por meio desses suportes da fotografia e do cinema corroborariam ou não essa ideia. Do meu plano de vista, isso é pertinente. Dá para a gente buscar entender o que ele está propondo, como ele está entendendo, como ele está traduzindo o seu tempo. A gente vê essa proximidade nesses lugares institucionais em que ele atuou, com nomes que são do nosso, da nossa memória literária, artística. E o lugar que ele vai se dar num segundo momento, que é das influências intelectuais relacionadas à produção de imagens no Brasil. Então, ele trabalha no INSE, no Instituto de Cinema Educativo, por um tempo. Na verdade, não trabalha, ele produz alguns filmes. Ele conta nas suas memórias, principalmente do ponto de vista de outros produtores de cinema científico, ou, como no caso do Alberto Federman, da microfotografia. O Federman era o personagem que a professora Hilda Machado foi bruscar no meu arquivo quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava no Unifesp, que era um fotógrafo do Instituto Biológico. E que o BJ descreve como alguém que teria sido bastante dedicado às questões técnicas. E, quando ele fala técnico, é a produção da imagem, mas também a própria produção de equipamentos. Porque os equipamentos com os quais eles trabalhavam, eles tinham que ser modificados quando você pensa na produção de imagens no laboratório. Então, o Federman, com a ideia de fazer microfotografias de broca do café ou de outros trabalhos que estão relacionados nos interesses do biológico, ele tinha que desenvolver formas de conseguir melhor captação de imagens com equipamento que não é propício, não é desenhado para esse objetivo, mas que vão sendo transformados por ele. E o BJ tem em conta bastante, ele se dá muita importância nas memórias dele a esses procedimentos que ele também incorpora para filmar cirurgias, sobretudo cirurgias, outros procedimentos, mas que vão necessitar de uma adaptação ao espaço da sala cirúrgica, do laboratório, para que essas imagens tenham uma qualidade, que é a qualidade do cinema industrial que ele critica, que ele assiste, que ele trabalha como crítico. Então, ele tem um percurso bastante conjunto, vamos dizer assim, de intenções que são do vocabulário científico, dos interesses dos próprios cientistas que não são passivos nessas histórias, embora eles se digam bastante submissos, essa era a fala do Jatene, quando ele descreve a direção que ele, o BJ não usa esse termo, ele nunca disse, pelo menos até onde eu li, em nenhuma das descrições dele, que ele dirigia os médicos. Ele dizia que tinha uma assessoria desses médicos e que ele tinha competência no procedimento técnico, mas que os médicos é que tinham conhecimento dos dados científicos. Mas o que o Jatene reforçou era o quanto o BJ influía no procedimento em que ele estava filmando. Claro que não na realização, na informação, mas ele influía muito na forma de realizar, com a intenção de que aquilo tivesse uma visualidade impactante, e conforme as regras de qualidade que ele se impunha e impunha aos demais. Então, ele modificava, solicitava a modificação da cor das roupas, dos vestuários dentro da sala cirúrgica, dos médicos, a cor das luvas, que tipo de lâmpada ele podia usar ou não, de forma a ter a melhor iluminação. E, ao mesmo tempo, que aquela imagem se destacasse por comparação, por falta de acompanhar. E isso, eu acho que é uma falta também como eu iniciei. É um interesse meu já de algum tempo, desde 2008, eu estou olhando esses filmes, mas nunca me dediquei completamente. Porque é um universo esse do cinema imenso e tem um volume de coisas para você compreender, para poder dizer que você fala de cinema. Então, eu estou me restringindo à ciência por respeito a esse conteúdo mas você acaba entrando em contato com essa descrição. Então, ele se interessa pelo procedimento também porque ele quer tirar o melhor proveito possível do movimento físico propriamente dos seus atores, que são esses cientistas. O paciente eventualmente é um corpo inerte, um corpo que não pode dirigir, mas de toda forma eu tenho a impressão de que essa direção se amplia à medida que ele vai tendo mais intimidade com a área médica. E essa descrição fica visível dessa interferência dele no filme marca-passo implantável e transplante cardíaco que foram esses dois filmes que eu consegui assistir. Nesses filmes você vê a mesma tentativa de fazer primeiro uma reportagem, então os filmes são divididos em duas partes, uma primeira parte em que ele mostra institucionalmente quem são aqueles médicos, mesmo que você não os veja, porque os filmes em geral estão concentrados com a câmera nas mãos dos médicos, porque ele quer discutir os procedimentos. Então você vê as mãos, mas você vê sinais. Nesses dois filmes você vê as mãos femininas fazem os trabalhos delicados de costura da válvula, de limpeza, as mãos masculinas elas têm um outro movimento em torno que eu poderia dizer até de uma certa agressividade ou uma competência do caso médico que a gente sabe quem é, porque você também não pode restringir olhar o filme a seus conteúdos só internos, mas também aos letreiros, as decisões que ele toma por definir esse médico participante como um assessor e o médico como no caso do Jatene mostra, vai dizendo que é mais do que uma combinação, depende do que a memória quer discutir naquele momento, ele se mostra um subalterno ao diretor porque na hora que ele está filmando quem manda, quem dirige não é o cientista, seria o cineasta. Então, são movimentos que a gente acho que até precisaria cronometrar, mas como é cronometrar com o que está acontecendo fora ali do laboratório. Qual é a memória da medicina que aparece quando você vê quem são as pessoas dedicadas a determinadas áreas. Então, a gente vê esses filmes que são anteriores ao filme do Transplante, que é o Ápice, ele mesmo diz da carreira dele em cinema científico, como eles vão tanto construindo os equipamentos no Brasil de forma muito aparentemente muito artesanal, quer dizer, ela é artesanal, na medida que esses médicos não têm os equipamentos tal qual os equipamentos no Primeiro Mundo, nos Estados Unidos, mas eles produzem essas válvulas, esse material de transplante com equipamentos locais. Então, o Jateni vai dizendo que ele vai na Santa Efigênia e compra válvula, transistor, não sei se transistor, mas válvula, com certeza, e que ele usa solda médica, e você vai vendo o material tomando forma no filme. Então, na primeira parte, você acompanha a produção desse material fora do corpo. E uma explicação possível de acompanhar pelas imagens de como esse material funciona, quais as suas dimensões, onde ele tem que ser implantado. Num segundo momento do filme, você vê o implante propriamente. E aí é que eu digo que a primeira parte é uma parte que simula a reportagem, porque acompanha um procedimento que não é o científico propriamente, na medida que não é o procedimento cirúrgico. Então, eu estou fazendo uma gradação desses eventos em torno da cirurgia, do implante, da medicina, para um segundo momento em que me parece que ele dramatiza a cirurgia. Na medida em que você consegue perceber uma certa ficcionalização do procedimento cirúrgico. O que seria é isso? Você tem crescendo o preparo do corpo, as primeiras incisões, e comparando com imagens do transplante fotografados por uma revista Fatos e Fotos, e tem umas 70 páginas de fotografias e reportagens sobre o primeiro transplante, você vê, mesmo que você não saiba disso, você acaba se inteirando, por exemplo, nesse transplante cardíaco, a quantidade de sangue, de entranhas, de interferências, técnicas, equipamentos, médicos, dentro do corpo, no coração, num corpo aberto. Quando você vê os filmes científicos, que são documentários usados para diversos fins, para aulas, para congressos, você vê que o campo cirúrgico é um campo limpo. Mal você vê sangue. Você quase não vê. Na verdade, você não vê sangue nesses filmes que eu assisti. Você vê as luvas, elas são limpas. Você vê movimentos de mão muito articulados, muito lentos, todos dedicados a mostrar a técnica e a forma de usar determinados procedimentos inerentes àquela operação. Então, você vê que o... Aí você percebe o que o médico estava indicando. Você vê a mão do diretor, o diretor dirigindo até o ângulo de apreensão do corpo do médico, ou da equipe, eles são movimentos muito sincronizados, sincronizados com a câmera. E a própria câmera, ela tem uma... Ela tenta reproduzir o olhar do médico, não apenas os seus movimentos, mas ela se coloca em geral num ponto de vista que permite quem está assistindo, tudo bem que o filme é feito por especialista, mas eles sabem que não é só especialista que vai ver esse filme. Até a memória, a posteridade vai se encontrar com esses filmes. Você vê a forma em que o médico pretensamente olha para o corpo humano, pelo lugar da câmera. um pouco entrando na última parte da minha fala, para a gente conseguir ver o filme, vocês terem uma ideia desse processo todo, a gente pode acompanhar na descrição que o Benedito faz dele nessas memórias de um progresso. Um progresso porque ele vai dizer que o material que ele produziu num primeiro momento ele classifica como um cinema informativo, é uma periodização que eu acho que para nós não serve se for só relacionado ao tempo, porque ele produz material que tem esse caráter científico quando ele vai fazer filmes de propaganda, por exemplo, não só isso de algodão, mas um metro de 100 centímetros ou açaúva, são filmes que a gente consegue assistir em que ele vai mostrar como é, por exemplo, açaúva, como é como funciona uma comunidade de formigas, saúvas, naquele tipo de equipamento que agora se virou uma coisa escolar, em que você com uma parte de acrílico consegue ver o movimento e a construção da... Estou com vontade de falar colmeia, mas não é colmeia, é do formigueiro. Do formigueiro que tem uma ideia, porque ele está fazendo um filme para a agricultura, para informar sobre o combate, sobre o modo de vida, por exemplo, dessas formigas que podem atrapalhar ou não a produção. mas você vê aí já alguma coisa de um impacto, de um olhar definido pela produção de conhecimento. E ele, então, vai dizer que ele faz filmes informativos, depois semi-científicos e científicos. Embora isso tenha uma aparência de uma construção progressiva, eu não entendo assim, eu acho que essa é alguma coisa mais caótica, que ele vai construindo ao mesmo tempo em todos os filmes, e que nos filmes de ciência, não é porque o tema é só de ciência que a gente restringiria essa descrição para esses filmes, porque eu acho que ele, em alguma medida, ele ficcionaliza a ciência. Isso seria fácil de a gente ver se nós compararmos os filmes dele com os filmes que, de um período mais recente para cá, os próprios médicos fazem para ilustrar suas apresentações, suas falas, que a gente encontra no YouTube bastante, com bastante recortes, referências, especialidades. Quando eu passei esse filme na escola médica, o que as pessoas se assombravam? Como tinha muita sombra, jogo de luz, cortes, transições, não era uma imagem que a gente poderia classificar grossíssimo modo objetiva. Mas, para o momento que ele está fazendo, é o mais objetivo que esses médicos conseguem imaginar. Porque eles se submetem, sim, a uma forma de filmar que o Benedito tem, que é bastante ficcionalizada, porque ele quer, e ele diz isso o tempo inteiro, interessar o público. Ele não quer que seja um filme com a palavra melhor, chato, cansativo. Ele quer que seja um filme que estimule a plateia. E isso não pode ser feito com um filme de câmera estática, sem esse jogo de imagens, de ângulos. Essas escolhas. Então, se você vê um filme de cirurgia hoje, eles são ano-luz de distância dos filmes do Benedito. Mas, o BJ, ele faz um filme muito apurado esteticamente. Hoje, você não vai precisar, não é que não tenha, se perdeu, é porque não interessa. Não é essa a conversa que a imagem vai ter com uma cirurgia que se pretende ser didática. O didatismo não está na ficcionalização, mas, para ele, estava. Então, aqui são algumas informações de coisas que eu já falei, essa ideia do semi-científico, da comemoração do filme dessa escola de médicos e as disciplinas que aparecem no filme, de farmacologia, fisiologia, cirurgia experimental, e essa curiosidade de não aparecer pacientes, num filme que era um filme de comemoração do aniversário. Então, em teoria, você poderia esperar que aparecessem todas as atividades que a escola realizava. aqui os exemplos do que eu falei. O coração aqui, manipulado na sua, entre aspas, realidade, que as fotos também são do BJ. O BJ está aqui, de gravata borboleta, ele é muito formal, muito tradicional. A crítica cinematográfica dele se consome profundamente com a entrada do cinema novo, Glauber Rocha, ele criticava profundamente a falta de apuro estético das imagens com uma câmera na mão, que é em tudo o oposto do que ele acreditava ser o mais importante. Nesse sentido, eu também acho que a relação dele com a produção de imagens é uma relação que data as referências do século XIX, mais do que com a contemporaneidade, a modernidade da ciência produzida entre os anos 30 e 60, que ele acompanhava de perto. Então, os melhores e mais tops médicos paulistas e brasileiros nas intervenções mais modernas, nas novidades mais apuradas, a produção de imagens dele reflete a formação dele, que é totalmente tradicional, técnica e adquirida na infância, porque é na infância mesmo, desde os 11 anos de idade, que é essa vida que ele teve com essas casas fotográficas. Então, aqui é um fotógrafo que também vai estar participando da produção do filme da Unifesp. E eu acho que a gente poderia, então, agora assistir o filme e eu falo mais dois segundos depois que o filme acabar e a gente conversa se for o caso. Está bom? Obrigada. O Brasil é um país em marcha para sua emancipação. Poderosas forças sociais procuram infelir a nação para seu destino do concerto internacional. Trabalha-se em todos os pontos do território, convertendo sua imensidão num laboratório de progresso. São Paulo é uma de suas secções e estas vistas da grande cidade, diferentes daquelas usualmente mostradas na tela, são o cenário de uma experiência notável, talvez decisiva, no ensino superior do país. Em 1933, foram 30 médicos que juntaram seu idealismo e esforço para fundar a Escola Paulista de Medicina. Destas folhas de seu livro de atas amarelicidas pelo tempo, surgiram muitas gerações de jovens médicos que juntamente com os nomes de seus mestres, fundadores da escola, se integraram no patrimônio científico e educacional dos brasileiros e passaram a ser por seu turno professores em numerosos institutos de ensino médico em todo o país. A primitiva escola é hoje uma lembrança destacada pelos edifícios novos que surgem ano após ano, modificando a paisagem, transformando o destino de centenas de moços que buscam as universidades, ajudando a nação a superar o impasse do subdesenvolvimento. Decorridos os 30 anos, a Escola Paulista de Medicina presta homenagem ao seu fundador, o professor Otávio de Carvalho, inaugurando num de seus pátios o seu busto, trabalho artístico realizado pelo atual diretor da instituição, professor Marcos Lindenberg. O professor Felipe Filiolini ressalta a importância da obra iniciada por Otávio de Carvalho e sublinhando a significação do ato, o professor Marcos Lindenberg destaca o papel reservado em entidade no sistema universitário do país. As comemorações do trigésimo aniversário da escola contaram com a efetiva participação dos estudantes e celebraram também 30 anos de existência do Centro Acadêmico Pereira Barreto. Dirigindo-se aos acadêmicos, o diretor ressalta o significado e a importância da participação da juventude universitária no processo de emancipação nacional. As palavras do mestre repercutem nos cenários da Escola Paulista de Medicina, onde seus alunos se empenham no atendimento de suas obrigações escolares. Nos laboratórios de farmacologia procede-se a demonstração de efeitos de drogas sobre o coração. Escolheu-se o método da perfusão do coração isolado de um coelho. Registram-se os batimentos normais e após injeção de adrenalina diretamente no coração, verifica-se a aceleração dos batimentos. A adrenalina é um hormônio acelerador cardíaco. Numa das salas de cirurgia do Hospital São Paulo, ao lado da Escola Paulista de Medicina, são ministradas verdadeiras aulas práticas aos alunos que ali assistem às várias operações. Eis aqui uma equipe cirúrgica em trabalho de correção de anomarias congênitas ou funcionais, utilizando-se do aparelho coração-pulmão artificial. Na fisiologia, procede-se a destruição do sistema nervoso central, permanecendo íntegro e vivo todo o restante do organismo do animal. Mostra-se assim o papel regulador do sistema nervoso central sobre os aparelhos cardiovascular e respiratório, impondo-se portanto no caso a respiração artificial. A pressão arterial adige níveis baixíssimos como mostra o oscilógrafo. Preocupação constante à vinculação do ensino e da pesquisa à realidade brasileira, procurando-se a solução para os grandes problemas de saúde. Na cadeira de parasitologia, os alunos recebem aulas sobre esquistossomose. O professor realiza a demonstração do parasitismo pelo esquistoso Mamansone, no hospedeiro intermediário. Através da observação microscópica, é verificada a existência de cercárias, isto é, das formas infectantes que vão contaminar o homem quando em contato com as águas onde contraem a doença. com o professor terão de ser estudantes de medicina. Neste empenho, revelar-se a um bons médicos e inúmeras vezes talentosos artistas. A biblioteca, prolongamento natural das salas de aula, enfermarias, laboratórios, em ambiente funcional e moderno, contando com acervo especializado de dezenas de milhares de volumes consultados ininterruptamente durante todo o ano. Nos intervalos de estudo, os alunos frequentam sala de música ou percorrem as exposições artísticas de trabalhos dos próprios alunos que incursionam com versatilidade nos campos da literatura, das artes plásticas, da música, como no da medicina. Mas afinal é festa. A escola faz anos e se projeta no futuro. Aqui se erguerá mais um grande edifício, o prédio dos ambulatórios, significando tudo isto o aumento da capacidade didática da Escola Paulista de Medicina e a possibilidade de receber de ano para ano o maior número de alunos. Os futuros epimistas encontrarão também sua praça de esportes que agora se inaugura e a qual os alunos deram o nome de Praça de Esportes Marcos Lindenberg em homenagem ao diretor. A tradicional Pauli Poli, reunindo rapazes e moças da Escola Politécnica e da Escola Paulista de Medicina é a grande festa de congraçamento universitário. A CIDADE NO BRASIL os troféus e os aplausos. É chegado o ponto culminante das comemorações. Inaugura-se o Instituto de Biologia. A partir deste momento, a Escola Paulista de Medicina transcende seu destino original da Escola Médica para se constituir no núcleo da Universidade Federal de São Paulo. No anfiteatro que agora se abre, altas autoridades destacam a importância desse momento histórico. E o diretor da escola, agora investido da responsabilidade de reitor, reflete os anseios de milhões de brasileiros ao afirmar que esta será uma universidade nova, aquela em que o povo não se sentirá um estranho, mas realidade única e razão mesma de sua existência. Aquela Escola Paulista de Medicina será a universidade do povo de todos os pontos do país e levará o Brasil a seu magnífico destino histórico. Eu queria só encerrar com um ou dois pontos que eu não discuti, nem vou discutir, mas que ficam visíveis aqui. Quer dizer, esse tom épico é muito adequado ao discurso que está sendo construído em 63 para 64, que era um projeto de criar uma primeira universidade federal que não foi, que foi interrompido pelo golpe de 64. E o Marcos Lindenberg, que chegou a ser candidato a vereador, ele foi aposentado compulsoriamente e o projeto dessa universidade federal foi desmanchado pelo regime militar. Então, os discursos que acompanham as inaugurações que a gente consegue ler, estão publicados, eles diziam, então, de uma ideia de universidade para o povo, que tivesse uma ampliação, e que a gente vai ver depois em 68, no número de vagas, é a ideia de auxiliar, de alguma forma, a produção de tecnologia nacional e de dotar, então, o país de autonomia tecnológica, científica. Então, esses discursos se quadunam com a fala que a gente vê aqui, que pode parecer apenas propaganda, mas que ela representa um espírito desse momento que a universidade estava visualizando ser a escola médica o centro dessa universidade federal que ampliaria as áreas de atuação da universidade, em que o diretor seria naturalmente, era algo que já estava para ser oficializado como reitor dessa universidade, mas que ele tinha, então, o diretor, reitor, tinha esse envolvimento político com o Partido Comunista e tal, e aí ele é aposentado, mas vários médicos, essa é uma história ainda não plenamente feita na história da Escola Paulista, de vários médicos que desapareceram, que foram mortos na ditadura, como aqui na Faculdade de Medicina também teve, e como esse projeto de universidade federal desapareceu, e era para ter a reitoria sido feita no ABC, como, de fato, acabou sendo a reitoria da atual universidade federal do ABC, que eu tenho a impressão, pela documentação que eu já li, que realizou-se efetivamente, depois agora dos anos 2000, no espaço físico em que se esperava que fosse a reitoria de 64. Então, tem uma correlação temporal de anos que aparentemente se realizam de formas completamente diferentes, claro, mas que foi interrompida no fim de 64, exatamente no momento em que esse filme pega essa ideia de criação de um Brasil moderno, de um Brasil mais amplo, de uma universidade para as massas, mas tem, quer dizer, é interessante no filme que você tem a sombra do militar em algumas imagens, estático ali, como uma figura de fundo, que em uma cena de inauguração do busto, ele está imóvel, você nem sabe se ele é o busto a ser inaugurado, se tem realmente alguma coisa ali, e depois como a câmera está filmando a mesa de encerramento do evento e que de repente ela se dá conta que o militar está lá, ela volta, é um outro militar que aparece, então ele está filmando em uma certa direção e de repente ele recua, retorna, como que se dando conta daquele personagem. E o mesmo militar da inauguração do busto, ele aparece na inauguração de um outro prédio que fisicamente, quer dizer, é próximo, mas é em outro lugar e ele continua naquela posição de fundo. Então, você pode talvez identificar um movimento que não está discutido, não está no argumento e na verdade ele é até contrário ao argumento que o locutor desenvolve no filme, mas que a gente poderia especular aqui essas relações todas. Então, o filme é muito rico de informações quanto aos personagens internos da instituição, as relações que ele desenha entre quem é professor, quem é funcionário, porque olhando a gente não tem essa informação, mas vocês. sabem quem são cada um daqueles lá presentes, os alunos, o corpo. Então, eu tenho a impressão de que isso materializa mais o que eu disse no começo, quando a gente consegue assistir o filme e relacionar essas indicações que eu pretendi fazer aqui. Espero que tenha tido algum interesse. Estamos aqui para as perguntas. Obrigada. Bom, pelo visto, tem muitos mestrados e doutorados. É isso aí. Seria possível. só um instantinho que a gente precisa passar o microfone para se identificar. Sérgio de Simone, sou arquiteto, trabalho no Laboratório Especial de História da Ciência do Instituto Butantan. Eu gostaria de perguntar se você conseguiu identificar influências do expressionismo alemão na obra cinematográfica do Benedito Duarte. Eu não... Nesses filmes individuais, eu não sei se a gente consegue reconhecer, apesar de a gente poder ver as imagens que ele filma dos alunos, os desenhos, eu acho que tem algum recorte. mas quem estuda mais de perto a produção dele, eu acho que relaciona não pela temática crítica, mas pela estética, exatamente. Então, eu, nesses filmes de cinema, eu não consigo dizer isso, mas eu já assisti filmes sobre São Paulo, mas eu não me arriscaria. Eu acho que quem trabalha melhor com isso pode dar detalhes, mas é claro que a gente reconhece, mesmo como leigo, a gente reconhece. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Numa das slides, você colocou o Monteiro Lobato, não é? Nesse grupo de... ele faz bastante imagens dessa intelectualidade, e até tem um livro, último livro que foi publicado depois da morte dele, Caçador de Imagens, a gente vê essas imagens estão... Monteiro Lobato, não, mas o Mar de Andrade, sim, estão produzidas. Então, você vê que ele não faz uma foto chapada, ele tem um apuro, e essa questão da luz e sombra, para mim, é o mais... ele carrega para todos os lugares. então, isso a gente vê nesse material dele que é muito fino. E você podia falar um pouco sobre isso, Caçador de Imagens? O Caçador de Imagens é um título que ele dá a uma dessas memórias dele, um dos livros, que tem nomes, Lâmpada Cialítica, O Caçador de Imagens, e o terceiro não estou lembrando agora, Luz do Amanhecer, alguma coisa assim, que estão sempre relacionadas com a descrição que ele está fazendo. Então, Caçador de Imagens é uma autodenominação que ele se dá na busca dessas imagens por São Paulo. E no livro, você acompanha essa produção anterior dele sobre a cidade crescendo, a cidade dos anos 40, 50. e esse livro último é uma produção da viúva, que é a segunda esposa, Ruth Gnagli, que, como algumas outras pessoas, produziram um livro novo, mais recente, com material anterior dele, reuniram. E é um livro que você encontra para vender um livro de fotografia. Eu tenho a impressão de que é o único livro de imagens dele, porque as imagens dele circulavam como pertencentes à prefeitura, às instituições que ele trabalhou. Então, ele não tinha essa expectativa artística. Ele era um técnico nesses lugares que ele trabalha. Então, ele faz, ele fotografa São Paulo porque a prefeitura encomenda, ele responde a encomendas de laboratórios. A gente não falou aqui, mas ele produziu a maioria desses filmes para laboratórios de farmacêuticos. Laboratório Torres, mesmo Johnson & Johnson, Johnson & Johnson italiana. Então, essa produção não pertence a ele. Alguns ele faz espontâneos e depois ele oferece. mas a gente tem que pensar que o custo de obter as películas era um custo alto. E no período de entreguerras era difícil. Então, tem toda uma capacidade técnica também na manipulação das imagens com a intenção de economizar filme. Então, tem alguns filmes que ele descreve que não foi possível fazer edição. Então, ele tinha que filmar o mais perfeito possível para aproveitar toda a película de forma a não ter que interromper, cortar. Então, os tipos de corte, as paradas de câmeras têm que responder também a essa necessidade econômica. E ele preza muito essa capacidade dele, dos fotógrafos que trabalharam com eles, como Stanislaw, que é o que aparece ali, que fez o filme da Unifesp. E você também colocou uma informação importante, porque me parece que entre os anos 60 e 70, que era recém faculdade de medicina do ABC lá em Santo André, teve participação no seu quadro docente de médicos da Escola Paulista. Eu estava me referindo à faculdade do ABC, que ela é mais recente. Sim, sim, eu sei. Esses médicos, eles transitavam, Dante, Pazanese, o Hospital das Clínicas, em Cor, Escola Paulista. Mesmo nos anos 30, quando a gente vê lá pessoas que foram para o Butantan, para a Unifesp, então, eles transitavam. Hoje, se transita também, mas eu tenho a impressão de que naquele momento, até estabilizar esse campo, eles se movimentavam bastante mais. Você já teve chance de mostrar essa sua palestra lá na Unifesp? Eu mostrei há séculos atrás, eu diria, quando eu estava ainda trabalhando lá, e tinha um outro sentido. Eu publiquei já alguma coisa, e o primeiro artigo que eu publiquei sobre isso foi nos cadernos do Instituto Butantan, e que eu acho bem interessante, porque era um texto maior e tal, mas é bem emocionante lá para a Unifesp quando eles assistiram, porque eles se reconhecem, veem as pessoas jovens, a imagem tem várias funções. É bem interessante. Mais alguém gostaria de fazer comentário? Ok, então, vamos encerrar e agradecer novamente à professora Marcia. Obrigada pelo convite. e agradecer e agradecer a professora Marcia. Obrigada pelo convite de todos os